Um homem precisa de preocupações como um barco... ...mão... Amém. 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 Estaremos prontos em um instante. E quando uma serpente marinha gigante apareceu e devorou o meu braço, os deuses disseram, um sacrifício é necessário. Para mim, é sobre você derrotar uma serpente, Burgomestre. Não. Eles exigem um sacrifício. Tenho certeza. Está na hora. Devemos esperar por um sinal mais claro. Pelo menos até o seu próximo sonho. Não preciso de mais sinais. Estou procurando Ceres. Ouvi dizer que ela esteve aqui. A filha de Ancrait? Sim, ela esteve aqui. Onde ela está agora? O quê? Ceres. Onde está Ceres? Não sei. Não sei. Chega de perguntas. Estou procurando por Ceres. Alguma ideia de onde ela esteja? Espero que ela tenha ido para a vila. Faz tempo desde a última visita dela. Ela queria falar com o nosso povo, mas... Mas? Temo que ela possa ter ido ao antigo lar da família do Burgomestre, o Daurik. Mesmo eu tendo tentado dissuadi-la. O clã Brokiva tem algo a ocultar dos Ancrait? Não. Não é isso. A casa é um lugar estranho. Muitos acreditam que teve uma longa conversa com o Burgomestre. Parece que ela queria ajudá-lo. Um quê? Perdoe-me, mas devo ir até ele. Um começo promissor. Lembra quando aquela tempestade nos pegou na Baía de Owl? Sim. Como se fosse ontem. O cigano caiu na água e quase se afogou. O Daurik mergulhou nas ondas e o salvou. Foram os deuses que o guiaram. Ele disse que as suas vozes mandaram ele mergulhar na tempestade. É uma pena que não o tenham protegido de tudo. O braço dele foi arrancado desde o ombro. A ferida ficou apodrecendo por um mês. Então, vamos lá! Eu vou nos dar um pouco de novo. Vamos lá. Vamos lá. Música Música Soube que Sérgio desapareceu para visitar? Música 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 Está conseguindo sua vingança Por que o Daurik deixou ele morrer? Eu falei com o Riot Ele jura que o Daurik não começou a ouvir vozes até depois da morte de Aki E eu não acho que o Riot está enganado Ele conhecia aqueles meninos desde o berço Eu acho que devemos entregar Brookvar para Aki Aí ele vai deixar o Daurik em paz Não é uma má ideia Se estivermos lidando com o fantasma Mas algo não está cheirando bem O que é isso? Aki morreu afogado no mar, você que disse Porém o fantasma assombra essa casa Os dois moravam lá Quem sabe seja por isso Obrigada pela sua ajuda, Geralt Mas eu preciso pegar a espada Fora de questão Eu pego Sério? Obrigada Então vou falar com o Daurik Não Você está fraca, pode desmaiar novamente no caminho Espere aqui, iremos juntos O que é isso? O que é isso? Sobre o que é isso? Então, encontrou a espada? Você e meu pai, vocês já foram amigos, certo? Espero que ainda sejamos Mas, bem, eu soube que vocês brigaram por alguma... ou alguém Tá falando daquela história com a Jennifer? Isso foi muito tempo atrás Na verdade, isso foi antes de Crack conhecer a mulher que seria sua mãe Mas você e Jennifer já se conheciam? As coisas nunca foram claras com o Gem O que há nela? O que te atrai? Sei lá Talvez... Seja porque eu nunca escolhi conforto e facilidade A calma e tranquilidade Já lutei com o clima pior que esse Esse sim é mágico Não é como o meu Esvan Que não serve pra nada Cadê a Jennifer? Hum... não sei Por que pergunta? Eu só imagino porque ela deixou você vir até aqui sozinha O que quer dizer com o Deixou? Nada, nadinha Só tinha a impressão de que ela não gosta de te ter fora no alcance dela Veja, lá estão Está horrivelmente claro aqui Os olhos ardem O ar fresco lhe fará bem Os deuses não ficarão contentes Burgomestre, são nossos convidados, lembra? Não pude evitar de ouvir a conversa Não se preocupe, não é segredo Todos na ilha sabem que o Burgomestre e o Gaurique ouvem a voz dos deuses Essas vozes que você ouve Os deuses, as vozes dos deuses É mais provável que isso seja relacionado ao seu falecido irmão Eu contei a Gerald sobre Aki Concluímos que... Que os deuses estão furiosos contigo, mas ele é o motivo É por isso que tem que pedir desculpas a Aki Eu... Eu não queria Aki caiu na água, eu... Os deuses ficarão furiosos Deixa eu te ajudar E eu prometo fazer tudo o que posso para evitar irritar os deuses Ouça o bruxo, Burgomestre Acerte-se com Aki E você certamente aprazerá os deuses O que você quer que eu faça? Lembra onde Aki caiu na água? Perto do extremo leste da ilha, na boca da baía A corrente nos levou em direção à agulha de Ulula É um local perigoso Os redemoinhos engolem os quantos marinheiros todos os amos Precisamos ir até lá O fantasma de Aki não vai descansar até que Brokiva seja devolvida aos seus restos Não, 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 não Os deuses ficarão furiosos, eu posso sentir Não tema, Burgomestre, os deuses o amam, e eles amavam Aki É claro que eles desejam isto Talvez eu possa navegar até lá A espada deve ser devolvida, e isso é o que importa Não importa pela mão de quem seja O que eu devo procurar? Aki tinha algo que me ajudaria a reconhecê-lo? Algo que ele vestia que sobreviveria esse tempo todo no mar? Sim, o anel do nosso clã Isso deve bastar, estou indo Com um gigante sozinho Com um gigante sozinho Tipo de luz Aki Me mostra do que é capaz. Deve ser aqui. 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 O que é isto? O Daurik. As vozes ordenaram que arrancasse seu olho. O quê? Por que você o fez? Essa era a vontade dos deuses. Um sacrifício. Um sacrifício. Um sacrifício por Aki. O que os deuses queriam. Você se lembra? O que o que eu disse? O que o que eu disse? Logo depois. Logo depois, eu fiquei cansado. Logo depois, eu fiquei cansado, então deitei. Foi então que eles revelaram a sua vontade. Você sempre dorme quando falam com você? E sempre. E sempre. E sempre. Os deuses falam enquanto estão nas sombras, você diz. Os deuses falam enquanto estão nas sombras, você diz. Por isso que não permite que haja luz aqui? Nos meus sonhos. Às vezes vejo as suas formas. Quando as tochas brilham. Ver os deuses é uma grande honra. Talvez com mais luz na sua casa, você os visse quando está acordado também. Meros homens não são dignos. Eles não podem ver os seus rostos. Eu devolvi a espada, mas nada mudou. Não é o fantasma do irmão que o assombra e o tortura. O que há com ele? Podemos falar em particular? No quarto de hóspedes. Venha. Então? Sabe o que é? É um rim. Uma criatura que surgiu após a conjunção de esferas. Muito rara e perigosa. Se prende a homens que cometem atos terríveis. Se alimenta com dor por anos, aumentando a culpa da consciência. No fim, elas forçam as vítimas a se mutilarem. Soa desagradável. Alguma ideia de como derrotá-la? Há dois métodos que funcionam, teoricamente. Dizem que um rim pode ser enganado. Você tem que fingir fazer algo horrível. Então ele irá pra cima de você como uma nova vítima. Quando se der conta de que foi enganado, será forçado a ir embora. Ótimo! Vamos tentar. Não conheço ninguém que tenha conseguido. Bem, talvez ninguém tenha pensado em uma farsa boa o suficiente. Qual é esse outro método? Os bestiários dos bruxos dizem que você precisa passar a noite no covil da criatura, com o indivíduo afetado. Na casa mal-assombrada? É pouco confortável, mas aposto que já dormiu em lugares piores. Não tem nada a ver com dormir. Você tem que atraí-la. Ela tem que sair das sombras e se mostrar. Não há como feri-la de outra forma. E ela certamente vai dar o troco. Você viu o Daurek. Não vai ser uma luta fácil. Eu sei que você tem dúvidas. Mas deveríamos ao menos tentar dar um jeito de enganar a criatura. Pode não ser tão fácil quanto parece. Além do mais, nenhum dos dois métodos é perfeito. Como assim? O rim é um demônio. E demônios são difíceis de enganar. Além do mais, o enganador não pode saber que é um truque. O quê? O rim ataca quem tem uma consciência pesada, quem acredita ter cometido um ato terrível. Ele aumenta o arrependimento e se alimenta disso. Quer dizer que se o novo hospedeiro não sentir remorso de verdade, o rim perceberá. Sim. Então, para que funcione. Se algum de nós tiver uma ideia, não podemos contar ao outro. Exatamente. Hum. E o outro método? O Daurik pode não sobreviver uma noite inteira no covil da criatura. Você acha que o rim tentaria matar o Daurik? Não. Isso faria perder o hospedeiro. Mas o Daurik poderia simplesmente morrer. Ele está fraco e a casa trará memórias dolorosas. Já para o rim, isso será uma oportunidade. Quanto mais dor ele causa ao Daurik, mais forte ele fica. E mais perigoso ele será para você. Ambos os métodos parecem arriscados, mas ainda acho que devemos tentar a medida. Não sei se estou convencido. Só não me diga que precisa perguntar a Jennifer sobre essas coisas também. Se falharmos em pensar em algo, podemos sempre tentar o método dos bruxos. Tentar enganá-lo não custa nada, acho. Boa decisão. Casa Assombrada. O covil do rim. O único lugar onde algo desse tipo poderia funcionar. Depois de você. Não há por que esperar. Vamos dar uma olhada, Rita. É bem firme. O artesão deve ser do continente. Ciri. Não. É impossível. Droga. Está tentando me desencorajar? Ótimo. Quer dizer que está com medo. Estilhaçado. O Dauric deve ter tido medo de ver a criatura atrás dele. Um velho berço. Deve ter pertencido ao Dauric ou aqui. E? Geralt, venha. Acho que tem uma ideia. Pensou em algo? Sim. Tem um plano. Um que deve funcionar. Posso saber dos detalhes? Você vai ter que me esperar aqui. Não vou demorar. É... Algo mais? Você mesmo disse que não pode saber dos detalhes. Então não. Nada mais. Você vai ter que confiar em mim. Espero que saiba o que está fazendo. Eu também. Então, podemos começar? Estou pronto. Está bem. Voltarei em breve. Enquanto isso, acendo fogo no forno. Por ali. Ela está correndo para a velha casa. Peguei ela. Eggio. Precisa colocar o uniforme. Confie em mim. Cuidado para não machucar a criança. Me dê o bebê. No forno. Arremesse-o no forno. Arreta! Agora vamos. Cuidado. Morte por morte. Ainda. Não, não, não. 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 Não. Não, não. 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 não.